Eu vou contar uma vez que eu engoli CO2 com o Arthur, muito engraçado que ele é, a gente tava no meio do programa, no pretinho da 6, falando besteira, e aí o Arthur resolve sair do nada pra fazer uma surpresa, uma brincadeira. Ele pega o extintor de incêndio e chega apagando a gente, cara. Só que quando eu tava no meio de tudo, tô numa, sei lá, falando uma besteira, quando eu vejo que o Arthur abre a porta, eu me viro pra falar com o Arthur e ele dá uma porrifada na minha cara, assim, ó, e aí, cara, foi um absurdo, meu. Eu fiquei uns dois dias com o negócio coçando, o Rafinha teve um trégua, porque ele quase estragou todos os equipamentos da rádio. Foi um clima horrível. Tem as iboagens, me dá iboagens. E aí ele entra. E aí ele faz assim, ó. Eu queria que o Arthur tivesse tomado uma punição, mas não tomou. Então faz o seguinte, de vez em quando tu tomou uma punição, tu te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu comentário aí pra nós repercutir e falar mais passadores do pretinho. E aí E aí E aí E aí E aí